A ministra Nancy sempre foi muito preocupada em aumentar o acesso dela com os advogados e os processos. Ela teve a ideia do Skype e a gente fez a primeira audiência via Skype. Eu tinha uma liminar para ser despachada com ela, eu fiquei no meu escritório em São Paulo, marquei, liguei para o gabinete, marquei com a assessoria uma audiência, ela disponibilizou o canal de Skype dela, o meu escritório disponibilizou um canal institucional do escritório e assim foi feita. Vossa excelência no espaço que deferiu a cálpia lá, usa dois fundamentos. O primeiro seria a justificância do tribunal. Naquela época que a gente fez essa audiência, que foi em 2013, não teve problema nenhum de conexão, a gente conseguiu conversar muito bem, ela já sabia do caso. Eu fiz análise, a senhora leu a minha decisão, eu vou rever o agravo regimental e vou dar a prioridade para tentar julgar o mais rápido possível esse agravo regimental. Eu agradeço, doutora Patrícia. muito obrigada de coração por esta disponibilidade e tenho certeza que nós estamos participando do momento histórico do Poder Judiciário. Obrigada, doutora Patrícia. Eu fiquei muito, muito honrada, extremamente lisonjeada. Eu frequento esse tribunal desde muito nova e, para mim, é um dos pilares da democracia no Brasil. É e sempre vai ser, porque aqui, efetivamente, qualquer desvio que acontece em uma justiça estadual ou qualquer decisão inédita que a justiça, que a segunda instância traz, seja federal ou estadual, ela é trazida para o STJ e o debate é sempre muito enriquecido. Eu sou uma entusiasta da audiência por Skype. Eu acho que isso é a democratização do Judiciário, de você levar essa possibilidade de conversar com o ministro do STJ para qualquer lugar do Brasil. Isso foi muito importante. E eu vi replicar replicar essa atitude dela em primeira instância, em segunda instância também. A audiência por Skype, ela deixou de ser um projeto piloto do gabinete da ministra Nancy e hoje ela atende vários advogados por Skype. O que eu sempre me preocupei foi com as pessoas que não têm condições de bancar o custo de uma viagem do advogado para chegar à Brasília e ser atendido pelo ministro. Isso era uma coisa que pessoalmente me incomodava sobre uma maneira. Então, há alguns anos eu venho pensando como fazer isso. E agora, com essa tecnologia, com esse meio, eu acho que nós vamos conseguir atender melhor o jurisdicionado. a primeira instância para ser bastante com os equipamentos. Então vida de verde, a gente tem muitaications que tambémimento pra Não, não é? Não, é? Não, é? Não? Não, é? Não... É a passage! É o início. É a passage! É uma coisa, sim, é a mulher em casa. Legenda Adriana Zanotto